E quando ele manda um e-mail errado com a foto da mulher em vez de peck E qual é o cara? O cara quer... Eu to aí de baixo Lego, baixo, baixo Ele quer convencer o Michael a ir na purada e ele fala Ah Michael, tem que ter muita corajosa para acordar todo dia de manhã e ser tu E viver a tua vida E dele ficar, ele acha que é foda Tô com baixo e matando de longe Tá, eu tô aqui curando Tentando curar o Jonas Tentando pegar ele por trás aqui Matei o Reinhardt, vambora galera Ah, não precisava, eu tava escudo aqui Ah, tô, tô esterkinando aqui galera Ah, boa, matei a Arissa Tá todo mundo esterkinando Matando o Jonas O Jonas, o Lúcio O Jonas O Jonas, o Jonas matou o Lúcio Foi bem puxando ele Não, foi foda eu Deu um lag aqui Olha, tá pegando fogo, Rizal Mal começou a batida Vambora, vambora, vambora O Reinhardt ali, vamos matar ele Vamos matar ele e entrar Vamos entrar, vamos entrar Vamos entrar, vamos entrar Mas dá pra entrar galera Joguei ela ali Pensa pro campo Pode ir entrando Atrás de nós, Chris Atrás de nós, Chris Droga, tem uma Moira que me matou Cuida, tem uma Simetra e uma Moira lá Droga Os dois personagens que me matam muito Chaco, tu vai entrar Desculpa Não, não, tô um pouquinho atrás Deu um especial, vambora Tinha três só lá Especial Esse metro é de merda Não, eu não botei Tô chegando, chegando, chegando Ah, cheguei Ah, morri Reaper matou Ah, tô voltando Morri também Ah, mas a gente foi bem ali na peca Eles estão tudo vivos já A Orissa conseguiu me matar com um tiro Quando eu tava voltando Espero Magropar, vamos agropar Vamos mais na manha Ah, o Reaper nos fodão Chaco, vai debaixo Tu joga muito bem debaixo Bah, a gente pegou muito bem ali o primeiro Pá, e o Reaper eu quase joguei ele dentro de um buraco Ó, tô com o especial agora Vou pra trás, Chaco Deixa eu destruir esse escudo tudo deles Aí, matamos um Isso Boa, Chris, agora eu vou entrar Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, galera Então sem o Reaper e sem os escudos Bah, agora Fuzilamento Ah, vamos morrer, vamos morrer Droga, tô dando muito Não, 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 vai pra frente Merda Eu cheguei muito na frente de você Eu sei que você já tava entrando lá Vamos pegar, vamos pegar Hum, tá ouvindo Boa, Thiago Meu Deus do céu Meu Deus do céu Apoidou ele ou você que não é? Bah, agora eu vou morrer Cheguei Cheguei Matei ele na corrida Matei ele na corrida Ah, impossível É impossível Lugar Meio capotou Meio capotou Ah, ela veio Ah Batei a Tori O que que tem aqui? Boa Ah, show de bola galera Peguei fogo Que melodia é essa? Todo mundo pegando fogo Menos o Chris Vou tirar um print Só pra dizer Só pra dizer Ah, eu fui o primeiro a pegar fogo Antes tava eu pegando fogo no começo O que vale é o print É que eu morri A D.Va Zarya O Macaco também Não, agora é 2-2-2 Eles não podem usar muito tanque Mas... Né Dunfis 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 é bonito olhar os caras jogando Que é muito foda Cadê os caras? Sim, olhar os caras jogando e o louco Não da pra imaginar aqueles caras são tão bons jogando Sim, eles acertam os furos Tá vindo um... 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 Aham 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 Uhuhu Estou tudo pela direita Mas estamos segurando Tá tudo boa Como é que tu tá ai Thiago? Não caralho Olha ali Como é que esse Lúcio não... Ah, morreu Ah, me esmagaram Boa Obrigado Thiago Tu me salvou cara? Valeu Ele ia me matar Esmagado Deu esmagado na tela Eu peguei na corrida né Aham Ele ia me matar Um centímetro a mais Olha o Lúcio ali embaixo Inglaterra Tu morreu? Uh Ah, o Batista também é muito bom Healer Tem um personagem bom no nosso time Entra pra direita Tanta entrada Tanta entrada Pela direita Pela direita Pela direita Pela direita Ah não Fuzila Thiago Estou fuzilando Estão morrendo tudo Ah droga Matei o Reaper Me mataram galera Não Sim, ele me matou Vamos pro Cargo Pago Vai na volta aqui Matei a Moira Sim O Heihard Tudo bem Matei o Heihard Beleza Terceiro seguido Diva 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 Aham Deixa comigo Bem exagerado né Boa Mas a Moira e o Reaper fui eu Uh Caralho Agora tem dois Entrei na sala tinha dois lá O Lúcio e o Reaper Ó Ó o Reaper Que Merda Que Merda esse Reaper Ele vai pegar as dicas Daí esse posto Aham Tá quase morrendo Cuidado que a Diva lá A Diva vai chegar no especial Morreu Boa Ah tu já voltou Tio? Tá Como é que tá inclusive? Eu tô aqui e tô com o especial Certo daqui do ponto? Não Tô no nosso ponto Ah já te vi Beleza Vamos ficar aqui Tranquilo Tranquilo Cuidado que a Diva vai vir com o especial Aham Eu tô com meu Uh O Reaper também vai vir com o especial Ah O Batista me curou Como é bom ser curado Às vezes por outro Eles vão vir com os especial Os caras Porque eles não estão fazendo nada Tá vendo? Sim, sim Estão carregando Olha o Reaper Olha o Reaper Olha o Reaper atrás de mim galera Cuidado Eu não tô vendo Ah morreu o Reaper Vem da casita Matei o Reaper Matei o Reaper Matei Boa Agora eu tô Agora eu tô Agora eu tô Agora eu tô Bah Tô pegando fogo Ah Já batei o Raihard Ah Que melodia é essa Que melodia Ele nem gritou Bem louco Nem deu tempo Coitado O Reaper vai dar o especial Ou não Joguei longe Joguei longe Joguei longe Joguei longe Tava esperando ele vir pra jogar longe Acho que a Diva vai dar o especial Também tô achando Tô sem medo Eu também tô sem Tranquilo Só pra avisar Matei a Moira aqui Essa Moira é podre Já matei ela duas vezes De lustre Olha o Doomfist bem louco Bem louco Lá dentro ele tá Olha o especial do Reaper Já era Já era O Doomfist O Doomfist tava lá dentro Ele veio dar um soco Saiu da área Perderam por causa disso Tá Nós jogamos bem cara Tem que ele ficar dentro Não mas eles não tinham Tava muito dominado Ó Ó faz tempo Nos time tava muito bom Vamos ver os isso Por que eu não jogo? Ah Aqui eu dei uma fuzilada Ah Ele botou o especial ali O Batista ali Ah Ali não tinha pra ele O Reaper morreu Eu dei escudo Eu dei escudo Batista ataque Ah Show de bola Beleza Cadê O Doomfist O Doomfist O Doomfist